Alô gente, vamos que vamos meu povo, olha com quem eu estou aqui, com Dona Naí, a rainha da internet É que nós acabamos de almoçar agora e a comida estava daquele jeitinho Uma delícia, maravilhosa, estava fantástica Gente, tem uma coisa que eu não estou encontrando aqui na minha cidade, é fruta, viu? Fruta? Não sei o que eu vou fazer, olha lá Dona Naí na meia dos dedos, que ela come de mão, acabou de comer lá Você ainda quer aquela rungue lá, essa fruta? Não, eu não quero não, só estou falando, explicando aqui para elas que uma coisa que eu não encontro Estou encontrando aqui na nossa cidade, você está pequena e depois desse problema que está dando essa pandemia aí Aí o carro da fruta não entra aqui em Itajú, a única fruta que a gente ainda encontra aqui é banana E olha lá, viu? E olha lá Pois é, e eu estou com a saudade de chupar aí uma melancia de uns 30, 40 quilos Porque quando eu mais manhã a gente compra as melancias aqui, é melancia assim, 60 quilos, 70 quilos Nós duas bota ali na mesa ali e chupa essa melancia que é uma maravilha É uma melancia que um pessoal vende aqui, 70 quilos É, aquelas melancia que a gente estava comprando Aquelas o que? Eu nunca vi essas melancia de 70 quilos Vem da onde? Do inferno, foi? Que aqui na terra, Deus não planta uma melancia dessa Ave Maria, as melancia que crescem demais Foi você sonhando a mestralhar A melancia cresce demais, mãe A senhora, quantas melancia daquelas nós já compramos aqui na mão do rapaz, do caminhão? Quem, Deus Pai? Ó Maria, hoje, gente, é a vez, ó Tem oito homens pra trazer a melancia aqui dentro É enorme, é enorme a melancia Só tem que Tati não acredita Que Tati já sabe que você é mentirosa Não é Tati que vai ver, não O povo da internet tudo vai ver Se esse povo da internet ver e acreditar Ainda é mais besta e doido do que você Olha, não chama eles assim não Não, se eles acreditar Eles já sabem que você é mentirosa Pelo amor de Deus, mãe, não fala isso Ele não tá vendo que uma melancia não pesa mais do que 5 quilos? Mãe, pelo amor de Deus Melancia é grande Mas pelo amor de Deus Eu fico com medo dele se desescrever do nosso canal Ih, April Tô preocupada Eu podia ter se desescrevido Não fala assim não, viu? Eu fico super preocupada Pois é, gente Tô com saudade aí dessas frutas aí Tomara que passa logo isso pro carro da fruta Entrar aqui e a gente começar a comprar nossas frutinhas novamente Eu tô sem poder Itabuna também E tá complicada as coisas Mas com fé em Deus Logo, logo nós vamos ter uma safra de morango aqui no nosso quintal Que eu e minha mãe, graças a Deus Nós plantamos uns morangos ali E vai dar morango demais Eu vou dizer uma coisa Os morangos que a gente vai ter aqui na nossa hortinha aqui A gente vai abastecer essa cidade de Itajú do Colônia Toninho Todo mundo vai ganhar morango Larga de mentira, Adriana Onde é que tem esses morangos? Os que a gente plantou Aqui, ali na saída de Itabuna, ali em Zéribil Ali aqui tinha morango plantado ali em cima Sim Ele manda a gente parar o carro E me dava as sacolas de morango Mas aqui Eu e a senhora, nós não plantamos? Não, eu não plantei morango nada A gente plantou, nós nas duas Pois é, gente E vamos que vamos, meu povo Que hoje nós estamos aqui num bate-papo maravilhoso Parece que meu cabelo tá crescendo, viu? Tá lindo meu cabelo, ó Meu cabelo cresce, eu não sei, descarada, creme, corta Queridos pais Como é que chama filha de descarada, hein? Isso não pode não, isso é pecado, viu? Pecado é não chamar Isso é pecado Ô, gente Hoje aconteceu uma coisa tão interessante Eu tava aqui na cozinha Entrou uma abelha É a abelha de onde você? É, eu lembrei de contar Porque ela entrou aqui e eu lembrei Entrou uma abelha aqui E eu tava arrumando umas coisas aqui em cima da mesa E eu tava com um copo Um copinho aqui Eu tava tomando água A água terminou Eu botei o copo aqui em cima da mesa Gente, foi tão engraçado A abelha Encheu meu copinho de mel Gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida Eu nunca vi na minha vida Na minha vida Desde meu nascimento Uma pessoa mais mentirosa do que tu Por quê? Essa abelha me envolveu o homem do inferno? Não, mãe Eu tava aqui arrumando aqueles paninhos ali de prato Ela tá sonhando a bestalhada Não, foi agora há pouco Gente, um copinho Tô vendo aí você Delícia, mãe É uma abelha diferente Eu acho que aquela abelha nem daqui é Aquilo é uma abelha africana Que tá aqui pelo Brasil passeando Eu tenho certeza Mas a coisa mais linda Tô vendo aí Tô vendo aí Ela tá mostrando uma abelha que tá ali A abelha Viu? E encheu, gente O copinho de mel pra mim Mãe, que coisa mais interessante A senhora levou um pouquinho pra senhora Pra mim mesmo, não Pra mim mesmo, não Eu gosto de mentir Odeio gente mentirosa Gente É, minha mãe tocou num assunto aí Que eu vou falar pra vocês Vou falar pra vocês Olha A coisa mais cera nesse mundo que tem É uma pessoa que mente Ui, 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 ui Lá vem Com o bem da abelha Com o bem da abelha Viu? Com o bem da abelha É Ai, ai Viu, gente A coisa que eu acho mais ser desnecessária Nesse mundo É uma pessoa que mente Então vocês que andam com mentira Que contam mentira Não faça isso Que isso é feio Isso não é coisa de Deus E aqui em casa As pessoas que vêm nos visitar A gente não gosta que venha gente mentirosa aqui não Eu não minto Minha mãe não mente A gente aqui em casa não mente Então vocês que vêm aí visitar a gente Por favor Deixe as mentiras Na cidade de vocês E na casa de vocês Eu só tenho esse recado Pra dar pra vocês Né não mãe? Dê logo o recado Não Não, não Por quê? Mais mentirosa do que você No estado da Bahia Não tem No Brasil inteiro Ave Maria Eu vou ficar sem credibilidade Sabia que no dia que eu fui em Itabuna Fazer um cadastro E comprar numa loja As pessoas não vão querer me vender Não vender não Por quê? Desse jeito Desse jeito No dia que eu fui comprar meu óculos mesmo A mulher falou Olha, é a Adriana mentirosa essa Não faz o cadastro dela não Eu fiquei com minha cara no chão Tome Pô, oi Tome Isso é feio, viu? Pois é, meu povo Vamos que vamos Pra quem não é inscrito aí no nosso canal É o Sales e Sales Siga a gente no Instagram também, gente É o Sales e Sales Olha, nós estamos no TikTok agora Novidade, viu? TikTok É o Sales e Sales Temos as páginas Adriana, Sales, Kiarinha, Sales e Vovó Naí Beijo grande e carinhoso, meus amores Manda um beijo pra todo mundo Beijo, eu tô dando E diga a eles que mentira não é coisa de Deus Beijo não, eu peço pra eles saúde Muito bem Grande saúde a todos Muita saúde pra vocês Viu, gente? Beijo grande, meus amores